Música Carro Vendez agora aqui nas esquinas da rua Florianópolis com a voluntária da pátria do Max Car Multimarcas Esta loja que está bombando, vendendo pra caramba Afinal de contas, todo estoque no pátio é financiado com 100% É zero de entrada, aqui você nem mete a mão no bolso E o melhor, aqui tem as melhores ofertas, Max, bom dia Bom dia, isso mesmo, todo estoque abaixo da tabela FIP, todos os nossos carros financiam 100% Muito bem, confere então comigo A primeira oferta do Max Car Multimarcas, tem para você Esta Meriva 1.8, ela é completa 2005 Único dono, financiar 100% é zero de entrada De 20.990 por 17.990 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma super oferta Renault Sandero Expression Este é 1.0 em 2013, ele é completão Financia 100% por apenas 24.990 24.990 Agora, olha só este Figuete Palio É um Atrativo 1.0 em 2012 Único dono, ele é completo De 27.990 por 25.990 25.990 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas Do Max Car Multimarcas Que está vendendo pra caramba Porque tem as melhores ofertas Mais uma Citroën Aircross Este é 1.6 em 2014 Este é o modelo exclusivo Ele é completo Bancos em couro De 41.800 por 38.900 Só 38.900 Agora, para fechar as ofertas Do Max Car Multimarcas Nós preparamos para você Este Figuete Siena 1.0 É o modelo EL completo 2.010 por 21.900 Apenas 21.900 E além destas ofertas Tem muito mais Porque o pátio da loja está lotado Com financiamento de 100% Max É isso mesmo Toda loja abaixo da tabela FIP E 100% financiado Falou que ouviu o BNDES Ganha transferência E PVA 2019 pago Muito bem Quer as melhores ofertas? Então vem pra cá Vem pro Max Car Multimarcas Vem pro Max Car Multimarcas